Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser lá no provador da Riachuelho. Eu vou fazer aqueles looks bem bonitos e quero compartilhar com vocês. Então, se você gosta desses vídeos no provador com tour, com looks, aquele tour bem bacana pela loja, então não sai daí e bora lá pro provador da Riachuelho comigo. Bora conferir as novidades? Bom, meus amores, começando o nosso provador aqui na Riachuelho. Eu peguei esse vestido lindíssimo. Gente, eu amei esse vestido, tem um caimento ótimo. Ele custa R$199,90 no tamanho P, ele é 100% viscose. Ele tem um belíssimo caimento. Agora, se eu fosse comprar, eu dava só um pontinho aqui na parte do seio, que ele ficou abertinho, mas nada como você dar um pontinho. Mas eu compraria, gente, ele é lindo. Ele tem um lastex aqui na parte das costas. Ele tem um comprimento maravilhoso e ficou, caiu assim muito bem no corpo. Eu amei. Ajustou no seio, ficou tudo ajustadinho. Eu amei e eu compraria essa primeira peça. Bom, meus amores, peguei esse vestido também lindíssimo. Ele tem um recorte bem bonito. Ele custa R$199,90. Peguei no tamanho P e ele é 100% viscose. Ele só tem, gente, esse enganchadinho, como eu tô... É só uma costura do lado. Eu até pensei que era um conjuntinho assim de cropped com a saia. Mas é um vestido que ele vende junto, né? Então, dá pra você tirar esse costuradinho aqui, ó. E dá pra você usar como duas peças. Ah, o croppedzinho com outra saia, a saia com outra blusa. Eu amei. E o recorte desse vestido, olha que coisa linda, gente. Eu amei esse vestido e eu compraria. Montei um conjuntinho assim, gente, que eu amei. Essa blusinha é super bonita. Ela é no tamanho M. Ela é R$79,90. Ela é aquela malha canelada. Gente, olha esse recorte, que coisa mais linda. Vestiu super bem. Gente, é uma blusinha assim, perfeita pra usar com calça jeans, com saia jeans. Eu amei. E vocês viram que ficou bem ajustadinha mesmo. Linda. Pra combinar, eu trouxe essa calça. Ela é no tamanho PP. Ela custa R$189,90 no tecido poliéster. Gente, ela tem uns brilhozinhos assim. Eu não sei se dá pra vocês tá vendo aí. E o tamanho dela, gente, eu peguei o PP, mas pra mim ficou, como vocês estão vendo, ficou meio apertada, né? Não subiu o zíper. Mas se fosse a P, ia ficar perfeita. Olha que calça linda, gente. Esse azul tá muito bonito. Tem um recorte aqui, ó. Duas fendas nas laterais. O tamanho ficou perfeito. Gente, eu fiquei super apaixonada nessa calça. E vou esperar e vou ver se eu compro essa calça, porque ela é lindíssima. E eu compraria essas duas peças. Bom, gente, trouxe mais um vestido pra mostrar pra vocês. Eu achei esse super bonito. Olha esse lastex na parte do seio. Que lindo, né? Ele tem... É super diferente. Eu amei essa proposta, assim, dele mais abertinho, né? O lastex. Ele custa R$ 229,90. Peguei no tamanho P. Ele é 100% poliéster. Ele também tem esse recorte aqui, né? Essa saia. Olha só que lindeza, gente. Eu amei esse vestido. Ele tem dois recortes, né? Na parte de baixo. Lindo. Vestiu perfeito. E eu compraria, com certeza, esse vestido. Música Trouxe outra combinação com croppedzinho. Esse é super bonito. Ele custa R$ 59,90. Ele é 100% poliéster. Eu peguei no tamanho M. Olha só que lindeza. Ele é de lastex. E tem esse detalhe na alcinha, gente. Todo franzidinho. A coisa mais linda. E você pode também fazer um topzinho. É só colocar, pegar uma fitinha, amarrar. E olha só que conjunto maravilhoso que fica. Pra você que gosta de croppedzinho. Aí, pra ir pra praia. Dá tranquilamente. Ele é super bonito. E veste super bem. E pra combinar, eu trouxe essa calça lindíssima, gente. Essa calça é no tamanho PP. Ela custa R$ 179,90. Ela é 100% viscose. Como vocês viram, na outra calça azul, eu peguei a PP e não deu. Já essa, como tem elástico na parte de trás, o PP já dá. Então, é importante você sempre saber as suas medidas. Vou deixar as minhas aqui, na descrição do vídeo. Os links das peças também, pra tu dar uma olhadinha. Mas eu achei perfeita. Olha que caimento perfeito nessa calça, gente. Amei. E eu compraria essas duas peças. Bom, gente. Trouxe agora um conjuntinho com a calça jeans. Primeiro, eu peguei essa blusa, que ela é lindíssima. Ela é no tamanho PP. Ela custa R$ 69,90. Ela é 100% viscose. Ela tem essa estampa bem bonita. Ficou bem bacana mesmo. Ela tem uma alcinha. A alcinha não é regulável. Atrás, gente, também não tem lastex. Mas ela deixa tudo confortável e tudo. Eu achei ela bem confortável. Mas se eu fosse comprar, eu pegaria ela, gente, no tamanho P. Que eu acho que ficou um pouquinho apertado nos seios. Aqui no vídeo não dá pra aparecer. Mas, na real, ficou um pouquinho apertada. Mas ela é lindíssima. E pra combinar com ela, eu trouxe essa calça mondins. A coisa mais linda. Vestiu super bem. Ela é no tamanho 36. E ela custa R$ 159,90. Ela tem lá um elástico na parte da cintura. Que deixa a gente bem confortável. Aqui embaixo. Dei só uma dobradinha. Olha só que mondins linda, gente. Vestiu assim perfeito. Eu amei esse conjuntinho. Eu compraria. Bom, meus amores. Pra finalizar, o nosso provador trouxe esse vestido bem bonito. Ele custa R$ 139,90. Peguei no tamanho PP. Ele é 100% poliéster. Gente, aquele vestido, pra aquele dia que você não quer fazer aquelas grandes produções. Esse é o vestido. Eu amei. E vestiu super bem. Ele tem uma tirinha aqui na cintura. Ele é folgadinho, gente. Uma lindeza. Eu amei. Agora, gente, não sai daí que eu fiz um tour. Assim, nos calçados, nas bolsas, em outros looks também. Eu tenho certeza que você vai amar. O link que eu achar das peças vai estar na descrição do vídeo. Vamos conferir o tour? Música 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 Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A Riachuelo, gente, os looks eu tô amando lá. Cada peça mais linda do que a outra. Aquela pantalona azul, gente, que calça linda. E tantos looks aí que eu gostei. Gente, eu tô apaixonada, sempre eu falo isso aqui pra vocês, mas é porque realmente tá tendo um bom caimento. As peças tão bem feitas, eu tô gostando bastante. Agora, fala aqui nos comentários se vocês tão gostando também. Então, é isso, ó. Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Vamos lá.